Chate e satisfaz, abra o seu olhar A luz vai brilhar, nos limites que cruzar De nada vai adiantar, lamentar o que perdeu A força dessa luta bem de dentro Bem distante uma luz, surge na escuridão Com uivos de esperança no silêncio Hey, get up! Hey, get up! Prepare o contact aqui Hey, you are gonna be somebody! Em direção ao céu Sonhos que guardamos seguem fortes Sem deixar que a chama se afogue Hora de buscar nossa verdade Pra ser mais feliz, yeah! Do início ao fim se puder Quanto mais difícil, mais ao mesmo Sempre com o coração aberto Até nas mudanças desse tempo Não vou desistir, yeah! Vou me libertar dessa escuridão A minha alma ecoará Mesmo quem já se manchou Tem caminhos pra seguir Levante os seus punhos, é Que tensão! Os desejos vão subir Graças ao nosso poder Será como o disparo de um canhão Hey, get up! Derrubando barreiras que te perdem Hey, be somebody! Essa voz que reflui em mim Eu sinto nostalgia Sonhos que guardamos seguem fortes Sem deixar que a chama se afogue Hora de buscar nossa verdade Pra ser mais feliz, yeah! Do início ao fim se puder Quanto mais difícil, mais ao mesmo Sempre com o coração aberto Até nas mudanças desse tempo Não vou desistir, yeah! Vou me libertar dessa escuridão A minha alma ecoará Hey, 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 hey Já te satisfaz Apel o seu olhar A luz vai brilhar Nos limites que cruzar Jove fora dos ressentimentos Eles não te levarão a nada Tente superar suas fraquezas Pra que te render, yeah! Acredite no que começou Quanto mais difícil, mais eu tento Todo desafio eu enfrento Os olhos que guardamos seguem fortes Se vão desistir, não! Em meu coração Há uma chão a queimar Em busca da vitória Vou me liberar Dessa escuridão A minha alma ecoará Coração A minha alma ecoará Amém